Every minute and every hour I miss you, I miss you, I miss you more E hoje também é dia de viajar para uma dessas três cidades aqui atrás, ó Ou Lucélia, ou Adamantina, ou Dracena Hoje sábado nunca foi para nenhuma dessas três cidades Só que hoje é dia de levar o talk show de rua para Adamantina E conhecer melhor os moradores da cidade Então, bora para lá? Partiu Adamantina! Adamantina tem 35 mil habitantes e é uma cidade muito acolhedora É também uma das que mais participam da fanpage do Hoje Sábado Para agradecer tanto o carinho, montamos um talk show de rua na Praça Hélio Micheloni E agora vocês vão conhecer a história de alguns moradores de Adamantina Chegamos em Adamantina, agora eu vou conversar com a Raquel A Raquel veio do Ceará É, do Ceará Lá de Juazeiro do Norte É, Juazeiro do Padre Cícero Do Padre Cícero? É, mas eu sou cearense Você é cearense? É, mas eu não me incomodo não Mas Juazeiro fica onde? Perto de Fortaleza No Ceará É Muito bem Olha só, a Ivete Sangalo aqui, gente, ela comprou a rasteirinha da Ivete Sangalo Você gosta da Ivete Sangalo? Eu gosto Você não é uma música da Ivete? Mas você é uma palhaça que tem nome? Meu nome é Palhaça Giba Palhaça Giba? Gente, a Palhaça Giba Olha só, mas a Palhaça Giba entrega panfletos Panfletos É isso? Faço, entrega panfletos se precisar e faço entrega de presentes também Aqui dentro desse isoporto tem cocada e tem paçoca Tem Branca Cocada branca? E quem é que faz a cocada? Minha esposa A sua esposa, ela tá fazendo cocada agora? Tá Você não é de Adamantino? Não Você é de Lucélia? Lucélia Cidade vizinha? Isso Então o que você tá fazendo aqui em Adamantino? Vamos dizer o português conhece, já que eu sou brincalhona pra quem me conhece, eu sou Tô batendo perna Você veio bater perna em Adamantino? Isso Eu vou comprar uma cocada, tá? Aqui, olha só, gente, dois, quatro reais então, né? Quatro reais Não sai três por cinco? Tem um aqui mais em conta que eu posso fazer Ah, essa aqui menorzinha sai um real Eu mandei ele cheirar o perfume, aí ele, eu coloquei assim na mão e falei, cheira aqui Aí ele cheirou no meu pescoço Aí quando ele ia cheirando meus pescoços no pescoço, ele não cheirou, ele beijou Aí eu fiquei brava com ele, eu falei, olha, eu sou evangélica, não pode beijar não Tem sete anos que eu sou solteira, não posso fazer isso Deu cinco reais, não foi? Pera um pouquinho, vou te pagar aqui, senão o pessoal fala aqui Ah, povo da televisão dá calote aqui, ó Só que aí ele, com dois meses, viúvo, namorando com ela Só que eu vim namorar com ele depois de oito meses que ele ficou viúvo Que confusão, hein? Oito meses que ele ficou viúvo, nós vim namorar Com um ano que ele ficou viúvo, nós vim casar Me explica, como é que era o seu trabalho lá, quando você trabalhava na granja? A máquina faz o processo todo seletivo Separa o ovo por tamanho, por peso E a gente só tirava conforme o que aparecia na bandeja Aqui, ovo chujo, ovo com trincadinho Ainda não foi a festa de casamento? Não, dia trinta de outubro, porque ele tá pagando o buffet Ah, o buffet? Então vai ser a festa dia trinta Mil quinhentos e cinquenta o buffet Mil quinhentos e cinquenta o buffet Mas vai ser agora dia trinta? É, ganhei o bolo da igreja Então você já pegou em muitos ovos? Da galinha, sim Ué, tá falando do quê? Hoje, sábado desta semana, está em Adamantina Em um talk show de rua cheio de revelações surpreendentes e engraçadas Edilson, você me falou que você tá com pressa Sim Pressa pra ir aonde? Na lotérica, tem uma fila enorme Tem fila na lotérica? Sim E se tem uma coisa que eu não gosto, é fila de lotérica Ah, eu também não, né? Mas... Vence hoje a conta? Eu acho que já até venceu E depois que você se vestiu de palhaça, nunca mais faltou emprego? Graças a Deus, não Até o dia de hoje, não falta Tenha de montão, assim, eu não sei nem pra onde eu vou Mulher, mas vamos pintar tudo de palhaço e sair por aí Pode experimentar mesmo? Pode Ó, menino, e se não tiver boa? Se não tiver boa, você pode falar também Duvido, com esse... Ó, com esse aroma, ó Então quer dizer, você aproveitou muito a sua adolescência na praia? Com certeza Você tomava Cuba Libre Com certeza, muita E dançava samba Samba Oi Jesus, isso aí que é animação Samba, muito samba Muito samba Muito samba, ó a corzinha, né? Tem que honrar a corzinha Você tá fazendo essa rifa aqui pra ajudar nos custos do seu casamento, da festa É Puxa, ó, já compraram, ó Só o vestido de noiva da minha sobrinha Que é 60 reais cada um, vai dar 120 120 reais? É, os dois Aí minha irmã não pode comprar que ela tá doente da coluna, pagando 400 reais de remédio Aí faz a rifa Todo mundo diz que casamento tem a crise dos 7 anos, você teve? Nossa Aqueles assim, tive a crise de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos Na verdade, acho que só foi crise, assim Aí quando chegou ano 8 anos 8 anos de crise Aí não teve mais shake Sabe cantar uma música da Alcione? Ah Aquela assim, você me vira a cabeça E me tira do sério Você já foi vendedora do baú da felicidade? Sim Puxa vida, eu sempre quis participar daquela coisa que roda, assim, ó, aquele peão Ah, sim Pra ganhar a casa própria Ah, tá Ó, já compraram aqui a Graziella, a Dolores, a Rosália e a Kátia E a Irmanita Cadê a Irmanita? A Irmanita Ah, foi a Anitta que comprou a casa É, ainda tem mais atrás Atrás tem mais? Mas tem outro palhaço aqui na cidade ou você é a única? Tenho o palhaço Pimpão, tenho o Leandro, que é palhaço também, mas só que eles não trabalham assim que nem eu Mas existe rixa entre palhaços? Não, não, pra mim eles são meus irmãos Você sabia que o seu patrão é o mesmo do meu, só que eu trabalho no SPT, eu trabalho na Jiquiti É Mas são empresas irmãs Então Não é isso? É verdade Dá um beijo aqui Tudo de bom pra você Três, pode ser casado, tá? Três, três Aê Dá um abraço Dá um abraço Eu sou e eu dei a graça pra você, tudo de bom Você também, parabéns Que o lembramento proteja você Que a sua festa de casamento seja maravilhosa do jeito que você imaginou Mas tem que me prender Tem que seduzir Tem Só pra me deixar Louca por você Hoje você é uma mulher apaixonada Sim, sim Mas o alvo da sua paixão sabe que você é apaixonada? Sabe Então você namora Ah, namoro 38 anos, dois casamentos Sim Você tá mais ou menos na conta da Gretchen, cuidado Não quer arrumar namorado, palhaço? Não, não, micha, eu tô tão bem assim Amizade com o povo, tudo é maravilhoso Tá certo E outras vezes você vai arrumar um marido que vai entrar na sua vida só pra fazer palhaçada? Agora, vim, você é mesmo, né? Nada de tristeza, nada de sofrência Pega um sambão, uma escola de samba aí, ó Pega a vassoura pra dançar se não tiver par Mexe o pau, vai dançar Que beleza Sensacional Seu marido dança com você? Não A Gretchen rebolava nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, rebola até hoje Sim Você é muito mais bonita que ela Obrigada De nada Você é ciumenta Mas ele... E ele é ciumento? Também Os dois, um pouquinho Um pouquinho dos dois Mas já deram algum... já brigaram na frente dos outros, assim, em algum lugar público por causa de ciúme? Quando eu namorava Quando eu namorava... agora estão mais maduros, né? É Como é que chama seu marido? Osmar Osmar? O Osmar tá te vendo agora, manda um recado pra ele É... amo você, pretô Pretô? Ah, esse é o jeito bonitinho que você chama ele? Ah, eu chamo de nê, de preto De amor? Não, amor não, de mor Porque eu acho amor muito falso, então se for amor é melhor Eu amo você, eu amo você, oh Every stone, one of each misfire Eu amo você, eu amo você, eu amo você, oh